Pintou o clima! Caúca, bici, me xangô Difícil é o nome, canta em seu louvor Uá! Que bom! Sim, bom, não está aqui no clima! No clima difícil é o nome! Olha o balanço, olha o balanço! Vai balançar, você é a coração Quando eu tremo lá, meu pavilhão De vermelho e branco, vamos desfilar Na pé de hoje, o balanço vai balançar Vai balançar, você é a coração Quando eu tremo lá, meu pavilhão De vermelho e branco, vamos desfilar Na pé de hoje, o balanço vai balançar Quando eu tremo lá, meu pavilhão Mesmo esse povo milenar O canto, a dança e a raça De quanto o jeje é na boi ouro, vai Gaúca, bici, me xangô Difícil é o nome, canta em seu louvor Deixe o pau de não ferver Abre o xirei Vobre o atabaque, a ecoar Sirena da africanidade Senhor da justiça E daí vontade Coloquei lá na pedreira Vou amalar Levei a cerveja preta Carajé e a caçar Vem batido na canela Seu ódio é bom Ou haja fácil Simbolizando o rei maior Coloquei lá na pedreira Vou amalar Levei a cerveja preta Carajé e a caçar Vem batido na canela Seu ódio é bom Ou haja fácil Simbolizando o rei maior Foi escolhido por chamar Para subir o seu lugar Filho, filho Filho de oranhã O alapim de olhão Tem o poder dos olhos e troncões Seu olhar de fogo Conquistou os corações De olhar Posso rolar As poderosas do lugar Vai rolar Vai rolar E curará Nossa escola Pede a dor Quer exaltar o paixão Vai balançar Seu coração Quando tremular Meu pavilhão De vermelho e branco Vamos desfilar Vai balançar E pra vermelho O altar Vai balançar Seu coração Quando tremular Meu pavilhão De vermelho e branco Vamos desfilar Na terra de hoje Opa Opa Banha África Opa Banha África Desse que esse povo Queira O canto A dança E a raça O vento O céu Opa O gejê na boi Ouro Opa 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 A caçar Bem batido Na gamela Seu ódio Opa 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 É amor, é amor, é amor, é amor, é amor Vai dançar seu coração Quando temos lá meu pavilhão No meu meio branco, vamos destilar Na fé de hoje, opa Na fé de hoje, opa Tá gostando? Na fé de hoje, opa Que bonitinho Gostou? 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 Obrigado.